Ministro Turismo e Comércio no Indústria José Lucas da Silva Atoliracné, a fã em Assorumal, o primeiro-ministro, ta urmata no rua quarta-hane. José Lucas da Silva, durante-hane parte do governo, Rússu Ona Batual, presidente da autoridade expo Dubai, Francisco Calboa de Lai, atuatou carta de resignação, mas Beto Ogin Lorong, presidente da autoridade, Nerasik, se da o que submete carta de resignação. Eu queria levar assuntos pendentes durante o ano, já era ministro turismo, comércio e indústria em Lima, mas com assuntos Expo Dubai. Expo Dubai, já está com o grupo de equipos, já está com o orçamento, mas também tem razão de valor, e assuntos parados, lá lá, e tamo não maquem o primeiro-ministro, agora o ministro de MTCRG em Lima, atolhemos a solução, o cadáver, ato resolvem o primeiro-ministro. A gente tem uma resolução com o Conselho-Ministro e a delega para o Ministro do MTCI. A gente tem uma resolução com o Conselho-Ministro e o Conselho-Ministro e o Conselho-Ministro. A gente tem uma resolução com o Conselho-Ministro e o Conselho-Ministro e o Conselho-Ministro. A gente tem uma resolução com o Conselho-Ministro e o Conselho-Ministro e o Conselho-Ministro e o Conselho-Ministro.